Fala pessoal, beleza? Ferdinando Gameplay chegando aqui na área mais uma vez E hoje, veio com nossa quarta luta das oitavas de final Aqui do nosso torneio Peso Leve Na nossa série My UFC Virtual E o duelo de hoje, entrou o americano Nate Diaz Contra Rafael dos Anjos Bom, Rafael dos Anjos no UFC na vida real Já subiu para a divisão dos meio médios Porém, quando eu comecei a nossa série aqui Que foi em janeiro de 2017 Ele estava lutando na divisão dos pesos leves Por isso que eu mantive ele nessa categoria E por isso que ele está aqui no nosso torneio Peso Leve Beleza? Bom, My UFC Virtual, para quem não sabe É uma série original aqui do canal Onde em janeiro deste ano de 2017 Eu fui no site oficial do UFC Selecionei os 16 melhores atletas de cada divisão Sortei eles com o número de 1 a 16 Fazendo assim o chaveamento dos confrontos entre eles Os confrontos estão divididos entre oitavas, quartas, semi e final Aquele que chegar na final e vencer Se tornará o novo campeão da divisão Beleza? Eu vou fazer isso para todas as 10 divisões do UFC Que são 8 masculinas e 2 femininas E após eu gravar todos os 10 torneios A nossa série não vai terminar Eu vou continuar a nossa série My UFC Virtual Trazendo os cards e os eventos oficiais aqui da nossa série Com a ajuda de vocês, né? Vocês vão colocar nos comentários aí Os melhores casamentos de luta Quem pode ser os possíveis novos desafiantes aos cinturões E por aí vai Igual tem no UFC na vida real Vai ter aqui na nossa série My UFC Virtual, beleza? Então é isso aí O UFC Virtual é isso aí É uma série original aqui do canal, beleza? Já terminei a série Peso Galo Peso Pena e Peso Mosca, beleza? Já finalizei Então, tá curioso? Após assistir esse vídeo aqui Volta na aba de playlists do canal E vai lá na playlist de My UFC Virtual Tem todas as séries lá para você, beleza? Bruce Buffer vem aí com o anúncio dos atletas Na sequência eu volto O anúncio dos atletas O anúncio dos atletas Tá lá, Dan Miraglota é o árbitro Nosso combate, começa a luta Nate Diaz contra Rafael dos Anjos Aqui você já sabe My MC Virtual Eu não faço análise da luta, faço a narração mesmo da luta Então vamos lá para o combate Quarta luta das oitavas de final Rafael dos Anjos de corner azul, Nate Diaz de corner vermelho Bora para a luta, a luta começa franca aqui Belo raquete do Nate Diaz Começa com muita força, né? Muita velocidade, belo chute Ali, lag kick ali do Rafael dos Anjos contra o Nate Diaz Já caiu Se levantou, mas o Rafael dos Anjos já buscou o chão ali Conseguiu bem ali o double leg Está na meia guarda agora o Rafael dos Anjos Repõe agora o Nate Diaz Os dois vão fazendo boas transições ali Mas o Nate Diaz não quer saber de luta agarrada com o brasileiro Já se levantaram Muito bom o duelo até aqui Faz uma gracinha ali o Nate Diaz Faz uma gracinha, toma um chute ali Chute baixo Passa a não fazer ali alguns golpes O Nate Diaz vai recuando um pouco mais Vai recuando um pouquinho Agora o Rafael dos Anjos também pega um fôlego, pega um ar Nate Diaz dá um, dois no vazio ali Belo esquiva ali Belo chute, hein? Belo chute do brasileiro Vem pra cima o Rafael dos Anjos Tomou um contra-golpe Que high kick do Nate Diaz, hein? Deu uma balançada ali o brasileiro Do outro high kick de esquerda Vai tá entrando com facilidade Mais um Vem pra cima o Nate Diaz Pode ser o final da luta Rafael dos Anjos vai ficando grog Nossa Que nocaute do Nate Diaz Vai pra cima o americano Acabou Que finalização sensacional do americano Nossa, que surpresa Nocaute do Nate Diaz no primeiro round De avassalador Não dando a mínima chance para o brasileiro Que high kick de esquerda Já caiu apagado o brasileiro Já caiu apagado Nem precisava De concluir os serviços ali O americano Nossa Que high kick de esquerda Literalmente beijou Alô no brasileiro Avassalador Nate Diaz Classificado para as quartas de final Nossa Que imagem, hein? Literalmente beijou Alô no brasileiro Bruce Buffer Vem com a narração Olha lá Nate Diaz É anunciado como vencedor Por nocaute no primeiro round Classificado para as quartas de final Do nosso torneio Peso leve Aqui na nossa série Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui Volto com mais vídeos pra vocês Valeu, falou e fui